Ao vivo aqui da 432, olha qual a nossa situação aqui nessa BR, linda BR inaugurada, né? Pela... vocês sabem quem. Então, vamos aqui o povo aqui, ó. Caminhão de um lado, caminhão do outro. É isso aí, mas aqui é a nossa greve geral. Lama, menino, aqui a gasolina pode acabar, mas a lama continua. Ih!